Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o corretor Cristiano Rony e hoje a DF House tem o prazer de trazê-los aqui no Encanto das Emas da quadra 111 para mostrar esse belíssimo imóvel para vocês regularizado com escritura pronto para transferência. Vamos lá conhecer. Vamos entrar aqui pela entrada de pedestre. Ela acabou de pintar o portão. Está novinho, recém-pintado. Nós temos a vaga de garagem. Aqui é uma rampa. Entra com o carro por aqui e deixa o carro. Ali nós temos um corredor onde ela deixou perto dela, o cachorro. E aqui é a entrada principal da casa, desse corredor aqui que eu conheci. Tudo na cerâmica, antiderrapante. Isso é bacana. Piso cerâmico, bem conservado. Bacana. Pessoal, aqui ela fez uma sala grande, sala de TV, sala de jantar, que tem um espaço muito bom pessoal. Aqui ó, mesa com seis cadeiras. Aqui ela fez uma uma bancada aqui, né? Para dividir aqui a cozinha. Tem esses armários aqui ó. Armários bacana. Aqui é a parte da cozinha. Tem um revestimento aqui, né? Para a parte da cozinha. Onde é que fica ali o fogão. Aqui mais uma visão para vocês da sala. Pessoal, o pé direito é alto. Bacana, toda forradinha. Olha esses pendentes aqui. Olha esses pendentes aqui, como é que fica bonito aqui na bancada, ó. Dá um destaque. Aqui nós temos a área de serviço. Toda na cerâmica, tudo pintadinho. Bacana. Agora vamos conhecer aqui a área íntima do imóvel. Aqui nós temos o primeiro quarto. Tamanho bom. Quarto aqui de hóspede, quarto solteiro. Banheiro social. Tem box. Tem revestimento lá dentro do box. Tá direito. Tem uma caixa d'água aqui em cima, tá? De 500 litros. Mais um quarto. Esse quarto já é um pouco maior do que o outro. Ventilação ali para o corredor. bem. Bacana. E bacana. Vou lhe do aqui bem iluminado. Bacana. Vamos para cá. Aqui ela fez outra sala de TV Bom, tá bem pintadinho O espaço é muito bom Porque ela colocou um painel, uma TV grande Sofá E ainda tem muito espaço de circulação Esse aqui é de frente pra garagem Essa sala Você pode fazer uma suíte aqui Aqui nós temos um banheiro social Tudo revertido Se você quiser transformar ele em suíte É só colocar uma porta aqui Se você colocar uma porta aqui Colocou uma porta aqui Você já tem uma suíte aqui Bacana Aqui é o outro quarto Esse quarto também é grande Que tem ventilação aqui Pro corredor Onde é que fica o pet dela Tem uma ventilação muito boa Vamos conhecer aqui o outro quarto Esse aqui é o maior quarto da casa Muito grande Bem ventilado Aqui ela colocou uma porta aqui Pra ter acesso à área de serviço Tem uma janela também Então tem bastante ventilação Iluminação natural Você vê o quarto é bem clarinho Pintado de branco E só tem uma lâmpada Mas é bastante claro Pessoal Esse imóvel está entrando com a gente Tá Se você gostou Agende sua visita Com o nosso time de corretores Não perca essa oportunidade Aqui no Recado das Elas Na quadra 111 Pessoal Aqui nós estamos bem próximo Aqui a vendinha Acesso A Samambaia Pra cá nós temos o batalão de polícia Tem aqui o posto de saúde Pra cá nós temos o supermercado de vivendas Então a localização é excelente Localização muito boa Vou deixar mais informações aqui Na descrição do vídeo E a gente só visita com o nosso time de corretores Então eu peço Se você gostou Deixe o seu like Ative o sininho pra receber as notificações E se inscreva Se não for inscrito Muito obrigado Corretor que eu chamo o only